Vem, vem, ó. Seguinte, meu nome é Candô, meu nome é Candô, bote meu nome no YouTube, no Google, vocês vão saber quem sou eu. Como é o seu nome? Mateu. Eu tô dando uma dica pro Mateu aqui, né, sobre aprender a tocar um instrumento e eu aprendi quando eu era criança isso. É um trinômio, tempo, dedicação e paciência. Você não tem como fugir disso em nada da sua vida. Tempo, dedicação e paciência. Um depende do outro. É só você juntar os três e você vai quando você quiser. Não tem atalho de fórmula de sucesso. A fórmula é essa. Tempo, dedicação e paciência. É bom. Simplesmente perfeito. Isso aí. Valeu, parabéns.